A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós estamos, assim, o planeta em geral num ponto muito próximo daquilo que pode ser um ponto de não retorno. Nós somos a primeira geração a sentir o impacto do mudança climática e a última geração que pode fazer algo sobre isso. A gente vive essa esquizofrenia, essa maluquice de você pensar que o desejo das empresas e das estruturas capitalistas é o crescimento num planeta que não cresce. Então é um planeta finito cujo sistema de gestão prega um crescimento infinito. Parte do mal-estar que a gente vive, o mal-estar dessa época, é também causado pela mudança climática, mas a gente ainda não consegue nomear isso. Tem um ditado chinês muito bom que fala se a gente não mudar a direção, muito provavelmente a gente vai terminar para onde a gente está indo. 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 Obrigado.